Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se eu vejo para aqui alguma coisa Mas É assim Eu digo-vos que já fiz várias tentativas Evidentemente que já o apanhei Mas Mas não é assim tão Não tem sido assim tão fácil Quanto isso Já tentei em outros episódios gravar Gravar para ver se o apanhava E E não consegui Portanto é assim A gente tem que fazer este trajeto Mais ou menos Para tentar ver se o gajo faz reset E se o gajo aparece Se o gajo faz o drop dele Temos que andar com atenção Em carros azuis e amarelo Evidentemente que isto é preciso ter paciência Isto é preciso ter paciência Para ver se o gajo dropa Se o gajo dropa Mas não Digo já que para mim Não tem sido muito fácil Eu vou encontrar Se bem que eu estou com Eu estou com o sentinel Será que é este aqui? Não este não é Mas é desta cor E o outro é amarelo Eu tenho a ver Eu tenho a ver Será que é este? Este também não é Não está fácil A gente vai continuar Aqui a tentar Né? A ver se vê o gajo Esta também não é Isto é Nossa senhora! E aí está aqui, 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 aqui está ele, bacanas, como vocês viram, cá está, está aqui, existe outro, bacanas, existe outro, existe este, mas existe outro, agora vamos já ali, vamos já ficar com ele para a gente, não é? Onde é que está aqui a, onde é que está aqui a coisa, está aqui, bacanas, aqui está, o tal Sentinel, tem que ser rápido a ficar com o carro, porque meteram, meteram-me aqui um, a cabeça a prémio, bacanas. Como vocês podem ver, malucos, vale a pena esperar, e evidentemente que, é difícil, é difícil dela aparecer, é preciso tempo, é preciso tempo, mas é assim, com persistência a gente consegue, vocês viram, este é o amarelo, bacanas, ainda existe outro. E atenção, e atenção, que estes carros têm valores, este é um Sentinel XS Coupé, já estou tonado, bacanas, este está todo tonado, como vocês podem ver, ele está todo tonado. Eu vou já ficar com ele para mim, como vocês podem ver, ele tem um preço de venda de, não dá para ver, ok, esqueçam, não sei quanto é que é o preço de venda dele, mas é um preço de venda elevado, bacanas, é um preço de venda elevado. E é assim, é preciso ter muita paciência para fazer, para ficar com estes carros, tens mesmo que ter paciência de andar às voltinhas, mas é assim, como vocês podem ver, o carro é top, bacanas, o carro é top, o carro está todo tonado, logo, de origem, assim que o apanhas, portanto é assim, é um carro fixe. Existe o azul, evidentemente que vou fazer o vídeo do azul também, hei de fazer o vídeo do azul, neste momento fiz o vídeo deste porque foi este que dropou, mas é assim, é grande carro, bacanas, é pá, e pronto, é aquela base, é aquela base. Eu espero que vocês tenham curtido do vídeo, eu vou continuar com esta série de carros rares, vocês já sabem que não há hipótese, vou continuar com esta série, e já sabem, dêem aquela abração, aquela abração aí para a malta, e se vocês puderem, se vocês puderem, já sabem, dêem aquele apoio ao vídeo, e aí está, vocês podem ver que está aqui, aqui a grande máquina, sentinel, já estou tonado, de origem, bacanas, é provável que o vídeo leve a ver um cortezinho, porque eu andei muito tempo às voltas, e vocês provavelmente, vão se fartar, e então eu vou encurtar um bocadinho o vídeo, até ao momento que a gente chega, chega ao pé do sentinel, bacanas, estou a tentar fazer o melhor, para quem gosta do GTA, e curte destes carros, e que não sabe, tal como eu não sabia, que aproveitem e que apanham os carros de forma fácil, e não só, dá para fazer dinheiro com eles, vocês vão apanhando e vão-os vendendo, vão-os metendo na garagem, e depois vendem todos, tem que ser um por dia, mas é assim, eu espero que vocês tenham curtido, bacanas, abraço, não se esqueçam, apoiem os vídeos, deem aquele like, esmaguem o like, e forte abraço dos juntos, espero que vocês curtam. Tchau, tchau.